E aí galera, tranquilo? O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente do normal, porém eu vou trazer 5 jogos da minha vida. E aqui no The Game Over tem vídeo toda terça-feira, toda quinta e todo domingo, às 8 da noite. Então se você não quer ficar de fora disso, então já se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sino das notificações e agora sim, aperte o play! Fala Gamers, aqui quem fala é Felipe Oliveira e sejam todos bem-vindos ao TGO. E galera, é o seguinte, como falei, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. A gente não vai abordar nenhuma notícia, porque a gente está estreando um quadro que chama The Game Listas aqui no canal. Onde eu vou trazer lista de jogos que marcaram a geração, ou lista de jogos que marcaram a minha vida, por aí. Top listas, vamos se dizer assim. E a lista de hoje será do menos relevante, vamos se dizer assim, até o jogo mais importante da minha vida. Então em quinto lugar está Marvel's Spider-Man do Playstation 4. Eu sou assumido um fã do Homem-Aranha, e todo fã do herói sempre esperou um game da altura do Homem-Aranha. Ainda mais com os sucessos que teve a franquia do Batman Arkham. Então em quinto lugar está Marvel's Spider-Man. Já em quarto lugar também tem um exclusivo de Playstation. Porém eu acho difícil alguém discordar de mim, que The Last of Us Part 1 é um dos games mais incríveis e talvez um dos melhores da história. Então comigo não seria diferente, ele entra no top 4 como um dos games mais importantes da minha vida. E toda essa história de amor que vai se desenvolvendo entre o Joe e a Ellie, é digno de se aplaudir de pé galera. Com o roteiro nada comum, que pega no emocional do jogador, The Last of Us Part 1 entra no top 4. Bom galera, como eu falei, essa lista em especial são os jogos da minha vida. Então você não é obrigado a concordar com ela, tá? Porém no top 3 está Assassin's Creed Origins. E eu sou um fã assumido da franquia Assassin's. E quando eu soube que a Ubisoft iria trazer um novo AC ambientado no Egito Antigo, eu já fiquei muito feliz. Porém também eu fiquei com o pé atrás. Porque pra quem não joga ou nunca jogou, Assassin's Creed teve uma revolução na sua mecânica gigantesca. Saindo do modo clássico abordado até o Syndicate, pra ir pro modo RPG. E eu fiquei bastante receoso contra isso. Porém para a minha felicidade, de muitos por aí, a Ubisoft fez um belo trabalho. E Assassin's Creed Origins é um dos melhores AC de todos os tempos. Me proporcionando várias horas de jogo e de muita matança. Então Assassin's Creed Origins entra no top 3 na minha lista. Já no top 2, é galera, essa lista tá um pouco sonista. Mas vamos deixar essa guerra de console pra lá, tá? Porém no top 2 está The Last of Us, parte 2. Sendo um jogo totalmente divisivo e destruindo, vamos dizer assim, a história do 1. Porém sim perder a qualidade e todo esse charme que tem o universo de The Last of Us. Com uma história nada clichê e também pegando no emocional do jogador, vamos dizer assim. The Last of Us parte 2 é um dos melhores jogos de todos os tempos. Então, na minha lista, eu tive que pensar bastante em qual ranking colocar ele. Porém, ele perde pro primeiro jogo dessa lista, que vocês já vão saber. Mas um top 2 é ótimo. É muito bom. E agora sim, o primeiro jogo dessa lista, e de fato o jogo da minha vida, está em primeiro lugar Red Dead Redemption 2. E ao mesmo tempo que a história é próxima de nós, ela é incrivelmente distante. Afinal, estamos falando do velho oeste decadente, e para nós brasileiros, não tem nada parecido em nossa história. Porém, toda essa complexibilidade de personagem e do mundo, sendo cada NPC um NPC único, e cada animal ser um animal único, Red Dead é simplesmente incrível, galera. A Rockstar fez um dos melhores trabalhos da sua história. Claro que muitos vão falar, mas GTA V não entrou no seu top 5. Mas galera, eu estou falando de jogos que marcaram a minha vida. GTA é simplesmente fantástico, tem números fantásticos, mas nada se compara a Red Dead para mim. E o personagem que tem como protagonista seu Arthur Morgan. Galera, se você não jogou, eu super indico, mas eu quero que vocês compreendam a minha visão. Como eu falei, Arthur Morgan não é um personagem comum. Ele tem seus ideais, porém, a mudança que a gente vê nele com o passar da história é simplesmente fantástico. É incrível para mim que jogo videogame há muito tempo, eu nunca vi nada parecido. Porém, eu não vou entrar em mais detalhes para não estragar a experiência de vocês, caso vocês não tenham jogado. Porém, se vocês querem ouvir um conselho, joguem, porque Red Dead é fantástico, de fato. Porém, gamers, esse foi o vídeo de hoje. Um vídeo totalmente diferente do que a gente traz aqui no canal. Normalmente, a gente traz notícias, né? Mas eu estou estreando esse quadro que chama The Game Listas. E eu espero que vocês tenham gostado. E caso vocês tenham gostado de fato, já deixe seu like, se inscreva no canal, que é muito importante para nós. Rumo aos 300 inscritos, um grande abraço, partiu!